O Tribunal de Justiça do Maranhão, em parceria com o Fórum aqui da Cidade de Pedreiras, está realizando durante todo o dia de hoje uma ação denominada Registro Cidadão. Acompanhe os detalhes. O objetivo da gente é trazer cidadania para a população da região do Médio Meharim. Esse projeto, ele traz a população, dá acesso à população, a segunda via de certidões de nascimento, óbito ou casamento, faz registro tardio de nascimento e de óbito, também faz o reconhecimento espontâneo de paternidade, além de procedimentos de retificação e restauração de registro civil. A ideia com esse projeto é que a gente possa dar acesso à população à documentação básica que permitirá que eles tenham carteira de identidade, título de eleitor, CPF, além de outras garantias próprias do próprio poder público. O que a população deve fazer para ter acesso a esses serviços? Esse projeto, como eu disse, ele vai estar essa semana aqui. E primeiro precisa comparecer na data de hoje aqui no Fórum de Pedreiras para poder a gente fazer esse atendimento. Dependendo, cada procedimento ele tem uma documentação que é necessária, uma documentação específica. Mas o principal é que compareça aqui na data de hoje, estaremos aqui até as 5 horas. E durante o resto da semana nós estaremos na região, sendo que no dia de amanhã, na terça-feira, estaremos em Garapé Grande, na quarta-feira, na cidade de Poção de Pedras, e na quinta-feira de Esperantinópolis. Nós faremos todo o atendimento à população e contamos com a participação de todos e a presença de todos aqui. Qual serviço está sendo mais procurado nessa ação de hoje? Normalmente o serviço mais procurado é o serviço de segunda via de certidão. Normalmente nascimento e casamento. reforçando que todo esse procedimento ele é gratuito. O objetivo da gente aqui é exatamente atender a população mais carente e por isso a gratuidade do atendimento. Você não vai pagar nada por essa segunda via. Excepcionalmente quando a pessoa é nascida em outra cidade, em outro estado, e eventualmente pode ser que precise arcar com o valor relativo a outra cidade. Mas o pagamento do serviço feito pelo cartório aqui da cidade, esse pagamento ele é feito pelo Tribunal de Justiça e é gratuito para a população.